Depois de ajudar a desmascarar Gael, Renato recuperou a confiança de Clara e pode ajudá-la a fazer justiça. Nunca esqueci de você todos esses anos, Clara. Eu me casei sim, mas era em você que eu pensava todo o tempo, Clara. Estou disposto a fazer qualquer coisa para você se reaproximar do seu filho. Não basta. O amor do meu filho é o principal para mim. Mas eu quero mais. Eu quero me vingar de todo mundo, Renato. Hoje, o Outro Lado do Paraíso.